Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao canal do professor. Esse é o nosso segundo encontro de química. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença virtual de todos e de todas as professoras do Estado. Nós estamos aqui hoje com o professor Davi Tomaz. O professor Davi é licenciado em química, licenciado e bacharelado em química pela Universidade Federal do Paraná. Tem pós-graduação em educação especial pela Uninter. E ele é meu companheiro aqui na secretaria. Ele é técnico de química aqui na secretaria junto comigo desde o mês de abril deste ano. E nós estamos trabalhando juntos na aula Paraná. Fica aqui o convite para todos os professores que têm uma praxis inovadora e que queira dividir a bancada aqui conosco e fazer parte desse momento de formação. Então, professor Davi, seja bem-vindo. E a bancada é sua. Vai lá. Muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês. E eu quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um método que eu utilizo bastante em sala de aula e que tem tido um bom retorno dos alunos, tanto na participação quanto no aprendizado. E esse método é a utilização do método mnemônico no ensino da química. E o nosso cérebro, começando então o assunto, o nosso cérebro tem uma capacidade imensa de memorização. Segundo Miguel Angel, em um de seus livros, ele diz que o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar 20 bilhões de livros. Um exemplo disso, dessa facilidade de armazenamento do nosso cérebro, de memorização, é quando você assiste um filme. Você já assistiu um filme na sua adolescência, na infância, que você lembra até hoje, lembra dos detalhes? Sim. Já assistiu. Então, isso é porque o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar. Mas por que nós esquecemos de muitas coisas? Por que aquilo que nós precisamos lembrar, nós esquecemos? Por exemplo, eu vou apresentar minha dissertação, ou vou fazer a minha apresentação, vou fazer uma live, e eu tenho que falar muitas coisas e acaba, parece que vai dar um branco. Por que isso acontece? Então, listei alguns fatos, por que nós esquecemos, que fazem com que nós venhamos a esquecer as coisas. Um deles é a desorganização. A falta de organização faz com que venhamos a esquecer. Pode estar relacionado ao esquecimento. Estudos dizem que pessoas desorganizadas tendem mais a esquecer do que pessoas que se organizam. Então, um dos motivos é a desorganização. Outro motivo é o que os psicólogos dizem de fadiga da informação. Nosso cérebro é bombardeado por milhares de informação o tempo todo. Hoje em dia, na internet, recebemos mensagens de todo tipo. E tem mensagens que são importantes e mensagens que não são importantes. E o nosso cérebro acaba cansando e ele não consegue selecionar. Nós acabamos perdendo coisas que deveríamos fazer, que deveríamos prestar mais atenção e não damos devida atenção a isso. Um exemplo simples, por exemplo, é aquele WhatsApp que você tem de trabalho, que além de te trazer informações do trabalho, ele te traz informações, ele é informal. Então, tem uma mensagem lá de uma reunião às 14 horas, você tem que entrar. Naquele e-mail chega tanta mensagem que você abre, vê aquilo, passa direto e é mensagem atrás de mensagem e você acaba esquecendo de entrar na reunião. Ou acaba esquecendo de ir a uma reunião ou algum encontro importante. Isso acontece bastante, porque o nosso cérebro é bombardeado por muita informação. Outro motivo é porque nós não aprendemos a selecionar o que é importante. Nós não aprendemos a parar e dar atenção para as coisas importantes. Ninguém ensinou a gente a fazer isso. Nós não aprendemos a relacionar, por exemplo, o que a técnica mnemônica utiliza, é relacionar uma coisa que você já sabe com aquilo que você quer aprender. Quando você faz essa conexão, o cérebro acaba memorizando, ele memoriza com mais facilidade as coisas. Consequências do esquecimento. Uma das consequências do esquecimento, o esquecimento pode fazer você perder dinheiro. Por exemplo, digamos que você esqueceu de pagar a sua fatura do cartão na sexta-feira. Aí você vai pagar somente na segunda. Você vai pagar. Já aconteceu isso com você, Beto? Já. Já aconteceu? Já. Então, você vai pagar a sua fatura na segunda-feira. Além dos juros daquele dia, aparece também um monte de multa, eu não sei de onde. É taxa disso, taxa de atraso, taxa... Você paga um valor imenso porque esqueceu de pagar um dia, né? Ainda pegou os juros de sábado, domingo e segunda. Verdade. Isso acontece. Já aconteceu comigo também de esquecer de pagar. Outra coisa, outra consequência do esquecimento é a perda de tempo. O esquecimento pode fazer você perder tempo. Um exemplo disso, digamos que você vá ao supermercado. Você chega no supermercado, enche o seu carrinho de compra. Quando você está indo para o caixa, você fala, ops, esqueci o quê? O cartão. Esqueci o cartão em casa, com o carrinho cheio. Aí você vai ter que encontrar alguém para guardar o carrinho para você, para você ir buscar, ou vai deixar ele em um cantinho e torcer para que ninguém tire as coisas de dentro, né? Para que nenhum organizador lá do mercado vai e guarde as coisas. Então, isso faz você perder tempo. É um dos motivos. Tem vários motivos, né? Outro motivo, pode fazer, o esquecimento pode fazer com que você perca oportunidades. Ele causa perdas de oportunidades. Por exemplo, vai fazer uma prova do Enem, do vestibular, linkando com os nossos alunos. Vai fazer uma prova e ele acaba esquecendo do que foi aprendido durante a aula. pode ser por estresse, por nervosismo, porque é uma pressão, é algo que vai definir a carreira, o futuro dele. Então, ele precisa, isso, o nosso cérebro, ele acaba esquecendo, dando o famoso branco, né? Muitos alunos, ah, deu um branco, não consegui fazer a prova. Deu um branco, esqueci aquilo. Vou apresentar, como eu falei antes, vou apresentar a dissertação lá, do mestrado, do doutorado. E o estresse faz com que você acabe esquecendo detalhes importantes. Se nós aprendermos a lidar com isso, se nós estamos treinados para lidar com isso, nós vamos ter mais segurança e mais facilidade de falar. por exemplo, numa empresa, uma pessoa que não esquece as coisas, a probabilidade dela receber uma promoção é maior, porque ela acaba, ela acaba sendo uma pessoa mais proativa, por ela ser organizada e lembrar das coisas, ela acaba se destacando. Isso pode ocasionar promoção também no trabalho. Certo? Você conhece sua memória? Nós conhecemos nossa memória? Eu quero fazer um teste com vocês para ver se você, se a sua memória está funcionando bem. Esse teste, ele é do livro do Renato Alves e ele diz o seguinte, que você participou de um processo de seleção de uma empresa e passou em todos os testes e ficou você e mais um candidato para o último teste. E esse último teste, nesse último teste, você tem que memorizar o nome de oito pessoas durante dois minutos e após cinco minutos, você tem que lembrar o nome de todas. Certo? Vamos fazer o teste? Eita! Vamos lá, então. Aqui estão as pessoas e a partir de agora você tem dois minutos. Obrigada. 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 E aí, vocês perguntaram como utilizar desde o tempo? Como utilizar? Não, não é só a técnica, não é só a artística, mas a técnica memólica como você vai fazer a mesma aula. Ah, sim, eu vou dar dicas no final como trabalhar no Brasil. Já lá, os três últimos lá, que nesse acontece, que é a técnica da problematização, a apropriação do conhecimento é preciso ponderizar e como com os três aumentos da abordagem. Quer falar um pouquinho? Não. Você sabe mais do que? Você vai falar isso. Não, eu posso fazer o link, eu posso fazer o link. E veja, essa técnica, ela é bastante semelhante aos três aumentos da abordagem, mas ela se acerrita. Claro, não, posso falar alguma coisa? Se me esqueci de dizer desde quando você está morrendo. Não, não tem problema. mas você sabe que no início do ano passado, já está perdendo? Não, quando acabar, quando parar ali o negocinho, quer dizer que acabou. Ah, tá. Então, no início do ano passado, eu trabalhei com os alunos e o aluno, com os sete tipos de inteligência. Então, assim, como que eles escrevem, como eles atendem. Então, eu tenho que ter isso para eles, porque, daí eu digo assim, vocês precisam ainda mostrar o problema da organização. A gente não tem um filtro, né, no cérebro. A gente não tem. Vamos lá. Conseguiram memorizar? Então, a partir de agora, cinco minutos, aproximadamente. Enquanto isso, eu vou falar para você um pouco do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está dividido em parte anterior, parte posterior, tem o lobo frontal, lobo parietal, lobo ocipital e o lobo temporal. Na vista superior, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Do lado direito, o cérebro, nós temos, ele é responsável pela consciência artística, pela criatividade, intuição, pela imaginação, insight. Sabe o que é insight? Insight é quando você tem uma luz, um estalo. Quando o aluno diz assim, ah, entendi. Isso é um insight. O lado direito é responsável por isso. Das formas 3D, do pensamento holístico, o que seria o pensamento holístico? de forma resumida. É você analisar algo, um fato como um todo. Vou dar um exemplo simples. Digamos que tem os fogos de artifício e que explodiu e emitiu uma luz branca. Então, isso seria um pensamento normal. Ah, a luz é branca, acabou. O pensamento holístico, ele fala, ah, ele emitiu uma luz branca porque provavelmente tem magnésio misturado com a pólvora, este magnésio, ele recebeu energia, os elétrons se afastaram do núcleo. Quando eles voltaram, emitiu a luz na frequência branca, em uma frequência que emite a coloração branca. Então, isso seria um pensamento holístico. Consciência musical, ele é responsável também pelo controle da mão esquerda. Do lado esquerdo do cérebro, nós temos o pensamento analítico, o raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências e matemática, habilidade com números e controle da mão direita. Já foi imaginando aí qual é o seu lado que funciona melhor, né? Qual é o meu lado que funciona melhor? Eu tenho criatividade? Não, eu gosto de lógica, matemática. E assim vai. A memória e o cérebro. Partes do cérebro relacionadas à memória, nós sabemos que temos a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Nós temos aqui o hipocampo, que faz parte da memória de longo prazo. No hipocampo, nós temos a memória declarativa, que é a memória episódica ou semântica. O que seria uma memória episódica? Digamos que você foi, você lembra do seu casamento, você lembra de sua festa de 15 anos, lembra com detalhes, isso é uma memória, um episódio, então você, um episódio que marcou você, então você, é uma memória de longo prazo, você lembra do casamento, por exemplo, sua esposa entrando na igreja radiante, continua radiante até hoje, depois de 20 anos, 30 anos, então isso seria uma memória de longo prazo, que está no hipocampo. o cerebelo também, memória de longo prazo, nós temos as memórias implícitas, relacionadas ao sincronismo cotidiano, digamos, você aprendeu a dirigir, é uma memória que não precisa ser falada, ela é mecânica, digamos assim, você aprendeu a dirigir e você faz isso automaticamente, você não fica pensando, ah, vou trocar a marcha, você faz isso natural, se o teu carro é automático, então é mais fácil, não precisa trocar a marcha. nós temos a amígdala, responsável pela memória emocional, a amígdala, ela é muito importante, porque ela que vai definir, nessa região, que será definido, se essa memória vai ser de longo prazo, se você vai, não vai mais esquecer disso, ou se você vai esquecer. de acordo com como a mensagem chega nessa região, você acaba, ela que vai decidir, como isso vai mexer com a sua emoção, ela vai dizer se você vai esquecer ou não. Temos no córtex pré-cerebral, a memória perceptual, e memória semântica, são projeções. É responsável, por exemplo, por aquela, pelo fato, digamos assim, exemplo, digamos que você vai atravessar uma rua, está vindo um carro em alta velocidade, certo? E você, o seu cérebro, ele vai fazer o cálculo, eu atravesso ou não atravesso, se eu atravessar nessa velocidade, eu consigo chegar do outro lado, o carro está correndo muito, ele está devagar, vai dar tempo, vai dar tempo de eu atravessar, isso, o córtex cerebral, que faz esse tipo de cálculo, e uma pessoa, quando ela bebe, dirige, ou bebe, vai atravessar uma rua, ela não tem essa percepção, então, essa parte do córtex cerebral é modificada, depois que sai todo o álcool, ela pode voltar ao normal, ou não. Defende. Defende. Corpo estriado, é responsável pela memória procedural, é de procedimento, digamos, você toca algum estriado, instrumento, você toca bem algum instrumento, para você tocar, o instrumento, você precisa praticar muito, é aquela que você pratica, e pratica bastante, para melhorar, para não esquecer mais. Temos o córtex pré-frontal, esse é responsável pela memória de trabalho, que é a memória curta, é onde chega a informação. Se essa informação, quando ela chega no córtex pré-frontal, essa memória de trabalho, se a conexão dela for boa, for grande, com a amígdala, que é responsável pela memória emocional, essa informação, ela não será mais esquecida, de acordo com como ela chega. Ela não será mais esquecida, porque a amígdala faz conexões com várias regiões do cérebro, conexões longas, e ela auxilia para que você não venha esquecer. Temos também, seria isso, você lembra dos nomes ainda das pessoas? Ixi! Lembra? Vamos ver. Quem lembra? Lembra, Beth? Então... Primeiro é quem? Tina. Tina. Segundo? Então, eu não estudei direito. Não fiz o teste. Vamos lá. Segundo, é o Ricardo. Terceiro, a Rita. Quatro, eu vi. Eusira, que relacionou com Elvira. A Maria, o Lucas, não tem cara de Lucas? Tem. Cara de Lucas, né? A Ariane, Ariane, que para mim tem mais cara de Adriana do que Ariane, mas é Ariane. Sim. E o Laércio? Olha só. Então, assim, claro que eu já tinha visto antes, então, para mim é fácil. Fica mais fácil, quando você vê uma segunda vez, uma terceira vez, o mesmo assunto, fica bem mais fácil de lembrar. Então, você acertou? Conseguiu acertar quantos? Conseguiu a vaga de emprego? Ou o seu concorrente levou? Se você acertou entre 5 e 8, quer dizer que o seu cérebro está funcionando bem. Se você acertou menos de 5, significa que o método que você utilizou para memorizar, para gravar esse nome, ou para decorar, não foi suficiente. Não foi um método bom. Você usou, você tentou decorar ou tentou memorizar? A gente vai para a técnica para decorar, né? É, a gente vai, a nossa tendência é ir para a técnica. Você vê um monte de nomes, você tenta decorar. Mas não é a melhor técnica para você memorizar. Então, assim, quando uma pessoa decora, quando ela, no momento que ela está decorando, ela tem 100% da informação. mas uma hora depois, às vezes até alguns minutos depois, uma hora depois, ela tem 44%, ela consegue lembrar até 44% da informação. Já a técnica de memorizar, a pessoa acaba relacionando, por exemplo, como eu falei ali, tem a Elzira, né? Daí eu relacionei com uma coisa que um nome que eu sabia e que eu lembrava. Eu relacionei com Elvira, que é a bruxa, né? A Elvira dos filmes. Então, Elzira, Elvira. Rita, olhei para ela e falei, está com uma cara de irritada. Não é verdade? Pior. Com uma cara de irritada. Então, assim, você vai fazendo essas relações e isso faz parte de técnicas mnemônicas. Faz essa relação para ajudar a memorizar. Então, você relaciona alguma coisa que te marcou, que você sabe, que você vai lembrar com o que você quer memorizar. Então, assim, a técnica mnemônica, ela é eficaz por isso. Ela trabalha algo que você já sabe com algo que você quer aprender. Certo? A técnica, ela vem da deusa grega. Essa técnica vem da deusa grega chamada Mnemonise. Certo? Ela é filha de Urano e Gaia. Urano, céu. Gaia, terra. E ela também é irmã do Cronos. Deus do Tempo. Deus do Tempo. Daí, nós não vamos entrar nessa parte de mitologia. Se você quiser estudar, é só pesquisar lá no Google e buscar as informações. Então, a técnica mnemônica, ela vem dessa deusa grega. E ela utiliza o quê? Ela trabalha com envolvimento emocional. Você já percebeu que quando você está dando aula de fissão e fusão nuclear, os alunos prestam mais atenção? Sim. Porque aquilo assusta, né? Eles ficam mais... Sim, você está falando de bomba, né? E bomba, você fala de Hiroshima, Nagasaki. E os alunos acabam prestando mais atenção, porque é algo que emociona. Ele trabalha, traz lembranças, traz algum vídeo, algum filme que ele já viu relacionada à explosão. Outro é o apelo visual. Então, ele trabalha também com apelo visual. Quando você está falando de cadeias ramificadas, aí você vai lá no quadro e desenha uma árvore, desenha uma raiz. Você fala cadeias ramificadas, também são chamadas de raízes, né? Desenha a árvore, a raiz, os galhos, todos para os alunos memorizarem. Isso é um apelo visual. Temos também o conteúdo sonoro. O conteúdo sonoro faz com que você venha lembrar de coisas. Lembra que eu falei do filme, que nós lembramos filmes da infância? Por exemplo, um filme que eu gosto muito é O Som do Coração. Que é o August Rush em inglês, né? Mas, falando de filme, não vou falar do filme agora, claro que senão vou contar todos os detalhes do filme. Então, a música, se você pensar no filme, ele tem uma trilha sonora. Então, tem aquela cena lá do casal se encontrando e no fundo está tocando aquela música que nós nem percebemos. Mas aquilo também, a música de fundo, ajuda você a memorizar, a gravar. Ela ajuda a trabalhar com a emoção, o envolvimento emocional. Ou quando nós falamos algo absurdo. Por exemplo, um elefante minúsculo e um rato gigante. Quem assistiu aquele filme A Viagem, tem lá em Atlântida, tudo ao contrário, os bichos menores, grandes e os grandes e pequenos. É algo absurdo. Por exemplo, eu utilizo isso para ensinar íons. Conto uma historinha absurda. Os alunos falam, oh, fiquei parado aqui, prestando atenção. Só para isso, professor. É o que acontece. Vou contar a história. Quero que eu possa contar? Por favor. Por favor? Vou contar. É assim. Vou ensinar íons, cátions e ânimos. Então, tem uma menininha chamada Maricotinha. A Maricotinha, no final do ano, ela está no baile, dançandinha, bonitinha. Maricotinha é uma menina inteligente. Aí chega o menininho, Joãozinho, e chega para a Maricotinha e fala, oi Maricotinha, tudo bem? Você quer dançar comigo? E a Maricotinha olha para ele e fala, negativo, ânão, negativo, não danço com você, ânão, não vem que não tem, senhor Joãozinho. Por quê? Você fez bagunça o ano inteiro, eu queria prestar atenção na aula, você ficava atrapalhando, e agora quer dançar comigo? Então, você não vai dançar comigo, ânão, negativo. Então, ela ficava, e ela falou, ô, professor, calma que a história não acabou. porque ela continua. Aí chega o outro menininho, menininho inteligente, só que tímido. Aí ele chega para a Maricotinha, Maricotinha é dançandinho, oi Maricotinha, tudo bem? Você gostaria de dançar comigo? Aí a Maricotinha fica olhando para ele, e ele pensa que ela vai dizer não, e ele vai saindo. Aí, quando ele vai saindo, ela chama ele, ah, esqueci de falar, o nome dele é Sebastião, né? Daí, quando ele vai saindo, ela olha para ele e fala, Catião, vem, positivo, eu danço com você. Catião, positivo, os alunos, tudo isso para nada. Mas é uma coisa que eles aprendem, e nunca mais esquecem, se você quiser contar para eles, na sua sala de aula, quando elas, fique à vontade, pode adaptar a história do seu jeito, anão, negativo, Catião, positivo, positivo. Então, isso seria uma das técnicas. Temos também, o que eu utilizo no primeiro ano. No primeiro ano, por exemplo, para trabalhar tabela periódica. Para trabalhar tabela periódica aqui, a parte dos grupos. Nós temos os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, você já sabe, família do boro, do boro, e você explica isso, na hora que nós estamos explicando, o aluno compreende, ele entende, mas se passar, como nós fizemos o teste, quando passa um tempo, ele acaba esquecendo. Então, eu criei uma musiquinha, fiz uma paródia, na verdade, para que os alunos possam memorizar isso. Vou mostrar para vocês. Vou soltar aqui o meu áudio. Está dando para ouvir? Grupo 1 é alcalino, 2 é alcalinos terrosos, 3 ao 12 é transição, 13 é família do boro, 14 é do carbono, 15 é nitrogênio, 16 são calcogênios, 17 é halogênios. Grupo 1 é alcalino, 2 é alcalinos terrosos, transição, 13 é família do boro, 14 é do carbono, 15 é nitrogênio, 16 é calcogênio, 17 é halogênios. Grupo 1 é alcalino, 2 é alcalinos terrosos, 3 ao 12 é transição, 13 é família do boro, 14 é do carbono, 15 é nitrogênio, 16 é calcogênio, 17 é halogênios. E os gases novos? E pra terminar, 18 são os gases nobres E pra terminar, 18 são os gases nobres Aí, ó, você pode cantar junto, né? Vamos voltar lá Olha lá Grupo 1 são alcalinos, 2 alcalinos terrosos 3 ao 12 transição, 3 ao familiar do boro 14 é do carbono, 15 é nitrogênio 16 são calcogênios, 17 é halogênios E pra terminar, 18 são os gases nobres E pra terminar, 18 são os gases nobres Então, essa é uma das técnicas Você fala assim, ah, será que o aluno não vai esquecer? Ele não esquece, ele leva isso pra vida toda Eu recebo informações no Facebook De alunos falam, não, o professor ainda lembro Eles mandam, às vezes os alunos postam Quando a gente canta na sala Eles filmam e postam Daí vem os comentários dos alunos antigos Ah, que legal Tem uns que falam, o professor ainda, essa música Tem que atualizar E assim vai Então, eles acabam lembrando pra vida toda Eles falam, ah, ainda me lembro Tem os alunos que falam, ah, estou fazendo química por sua culpa Isso é legal Isso é legal, né? E o retorno é bem bacana Então, isso seria uma das técnicas que eu utilizo no primeiro ano Tem outras também, tá? Não vou passar todas aqui Senão a gente vai ficar cinco horas cantando aqui Eu não canto porque... Uma das técnicas que eu utilizo no segundo ano É em notação científica Isso a gente tem bastante dificuldade com os alunos em notação científica Por exemplo, o aluno não sabe quando o expoente vai aumentar ou quando o expoente vai diminuir Então, você pede pra ele fazer a notação científica E eu explicava assim antigamente Ah, quando a vírgula anda pra esquerda O número aumenta Quando a vírgula anda pra direita O número diminui É assim que a gente explica Eu percebia que muitos alunos erravam Não lembravam disso Então, eu fiz mais um digãozinho pra ele Porque esse daqui é bem... Eles adoram isso, né? Que é bem assim Ai, 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 ui, ui Quando a mantiça aumenta, o expoente diminui, né? Então, ele acaba memorizando até o que é mantiça Que é o número aqui que é multiplicado pela potência, né? Que é isso no ouro da frente Então, o aluno acaba memorizando uma palavra nova no dicionário dele Que seria a mantiça E ele acaba não esquecendo Então, a vírgula caminhou duas casas O número aqui é pequeno Ah, o número era 0,06 Aumentou pra 6 Então, a mantiça aumentou O expoente diminuiu Então, ai, 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 ui, ui Quando a mantiça aumenta, o expoente diminui Se ele memorizou um Automaticamente, ele sabe o outro Bacana Show Show? Show, Robert Show, Robert Então, assim A classificação das cadeias carbônicas Como que eu faço nas aulas? No terceiro ano A nomenclatura é bem ampla Existem muitos nomes Muitos nomes que os alunos não conhecem Então, assim Digamos que eu vou ensinar lá A classificação das cadeias carbônicas Cadeia aberta Cadeia fechada Ramificada Normal Saturada Insaturada Cadeia aromática Apresenta benzeno E Ela é homogênea ou heterogênea Homocíclica ou heterocíclica Então, assim O aluno acaba lembrando ali na hora Que você está explicando Mas quando ele vai praticar Ele não lembra Toda hora ele está voltando Então, assim Ou chega no vestibular E agora, né? Eu já tive alunos que falam bem assim Porra, professor Caiu a classificação Eu lembrei de você Eu dei risada Porque eu acertei a questão, né? E tem um aluno que não presta atenção também Que fala Porra, professor Eu lembrei da música Mas eu não lembrei Não lembrei Não sabia cantar Eu só lembrava só do ritmo Que é o aluno que não presta atenção Não participa, né? Porque o primeiro passo para você aprender Não adianta você cantar, pular, virar cambalhota Se o aluno não estiver interessado Ele não vai aprender Ele não vai mesmo Você pode pular Fazer o que quiser Que o aprendizado Ele parte do interesse Primeiramente Não tem interesse Não tem atenção naquilo A pessoa não consegue assimilar Então, para ensinar cadeia carbônica Tem a musiquinha aqui É uma paródia Que eu fiz Dos Mamonas Assassina Inclusive, eu estava na sala dos professores A professora Tânia estava junto comigo E eu montei Eu escrevi Ela até ajudou um pouco E eu escrevi essa varódia Ela é assim É a música dos Mamonas Assassinas Do Robo Pop Gay Os alunos do Robo Pop Gay Então, assim Ela é Cadeia aberta Cadeia aberta alifática Alicíclica fechada Três pontas ramificada Só duas ela é normal Só simples é saturada Com o núcleo insato Eles batem na mesma estrada Se apresenta benzeno Aromática é Se tem heteroátomo Interrompendo os carbonos Posso afirmar com veemência Ela é Ela é Heterogênea Você faz aquele Heterogênea infinito Não é homogênea Ela é Heterogênea Não é homogênea E os alunos acabam gravando E eles cantam juntos E se divertem A aula fica divertida E além Você fala assim Ah, mas você só canta Você não ensina Não, eu ensino Primeiro você explica Tudo detalhado Porque a música Ela é só O stand-up Que vai fazer Ele levar Tudo aquilo que está Na memória dele Vai trabalhar Com a memória emocional E ela vai ficar Enraizada no cérebro Ele não vai esquecer Quando ele precisar lembrar Isso é muito legal Legal Tá? E tem outras músicas Tem umas que o Que o Robert cantou Na aula Que eu emprestei pra ele Né, Robert? Show Sensacional Show Temos também Daí pra trabalhar isso Trouxe algumas sugestões Claro que são sugestões Você pode modificar Adaptar Pra trabalhar isso No classroom No ensino à distância Então no primeiro ano Você pode Nós estamos estudando Acabamos de ver Tabela periódica Estamos entrando Em ligações químicas Então você pode Trabalhar Elementos químicos Você pode distribuir Elementos Pra grupos De alunos Ou os alunos Podem fazer isso Individualmente Ou eles podem Fazer isso Em grupo E grupo Se eles estão isolados Entram no Google Meet Fazem a reunião Eles conversam Entre eles Pelo WhatsApp Então eles podem Fazer isso Em grupo E... Ou individual Né, porque o aluno Que não conversa Tanto com os outros Você tem que Deixar aberto Não pode obrigar Eles a fazerem Grupo Se eles não podem Ou não tem como Então assim Ele pode fazer Individual ou em grupo E ele pode Criar Por exemplo Um poema De um determinado elemento Então você vai Trabalhar Você vai levar Uma problematização Pra eles O elemento químico Por exemplo Quem descobriu Onde ele é utilizado Importância econômica E você vai jogar A proposta Desse elemento Você jogou o conteúdo Ele vai ter que Se apropriar Do conteúdo Pra... Vai ter que estudar Responder Pesquisar Sobre isso E ele pode Montar um poema Um verso Uma história Fabulosa Né Ou uma música Uma paródia Uma música Ele pode ficar à vontade E isso faz Por exemplo Nós temos aqui A Helena Colodi Né Do longo sono secreto Na entranha escura Da terra O carbono No acordo A diamante Ela está falando Do processo De transformação Do carbono A diamante E os alunos Podem fazer poemas Músicas E trabalhar dessa maneira E postar Para o professor Então isso seria Uma sugestão Então ele primeiro Você passa a problemática Ele se apropria Daquele conhecimento Estudo E utiliza Aquele conhecimento Pra criar Na prática Pra criar a música Interessante É Isso na primeira série É só uma sugestão Você pode usar Outros temas Em vez de eu trabalhar Elemento químico Eu posso trabalhar Composto químico Compostos importantes Que são utilizados No dia a dia Utilização Exatamente Então seria uma sugestão Para a segunda série Nós podemos trabalhar No segundo ano Os temas de trabalho Que eu passo É relacionado Ao meio ambiente Emissão gasosa Reações de combustão O lixo Produção de lixo Efeito estufa Mais relacionados A poluição Aquecimento global Aquecimento global A termoquímica Aquecimento global Podemos trabalhar Emissão de gases Então você pode Passar o tema Para ele Colocar algumas questões Norteadoras Aí você cria O que causa Aquecimento E que seria A problematização Os alunos vão estudar Isso E eles podem criar Uma música Relacionada àquilo também Uma canção Uma poema Contar uma história Aí fica a seu critério E na terceira série Nós temos Por exemplo Petróleo Vazamentos de petróleo Posso trabalhar Hidrocarbonetos Trabalhando hidrocarbonetos E quando você faz Essa conexão De hidrocarbonetos Petróleo Ele não vai esquecer mais Eu vou fazer Uma música Ele vai criar um poema Uma música Relacionada A petróleo Hidrocarboneto Afinal Ninguém mais falou Do vazamento de petróleo Agora é só É só a pandemia É a pandemia Que está em alta Que está em alta O petróleo O petróleo Ninguém mais fala O que aconteceu Com o vazamento De petróleo Já se dissipou Ou está lá ainda Causando problemas Não tem mais Apesar que ninguém Está indo na praia Então não estão falando muito Podemos trabalhar Polímeros Polímeros Aí entra a parte Do lixo também Produção do polímero Desde a estrutura Plásticos Ele vai falar Ele vai falar No seu poema Na sua história Como que ele é produzido Ou na música Os tipos de ligações Que fazem Podemos trabalhar também Sabão Porque o sabão limpa Ele é Antipático E reage tanto com a água Quanto com o óleo Então ele se liga lá O vírus Eliminando Então o tema de pandemia Sabão É um tema interessante Para se falar agora Mas são apenas sugestões Você pode usar a sugestão Que você quiser Então seria praticamente isso Aqui nós temos as referências Dos livros Se você quiser estudar mais Sobre o assunto Tem bastante livros Disponíveis na internet Artigos E seria isso E também você comentou A respeito da problematização Da forma com que você Expôs Sim Você também usa Os três momentos Pedagógicos Os três momentos pedagógicos Como você explicou Lá na outra live É, não Os três momentos Eles são bastante interessantes Para a gente trabalhar Em sala de aula Que é essa questão Assim Da problematização A organização E a aplicação do conhecimento Então eu gosto muito Trabalho muito isso em sala Então é bastante interessante E para o Clésio Também a gente pode Eles podem utilizar Os alunos podem fazer Como você comentou O MIT Podem enviar os poemas Uma música Uma paródia Enfim Pode fazer uma história Em quadrinho Uma história em quadrinho Criar a sua história Para que ele aprenda O conteúdo E esse É legal Esse do grupo Do MIT Que faz eles interagirem Apesar de estarem afastados Eles interagirem Entre eles Como um propósito Não apenas Eu acredito assim Pelo menos Eu imagino os meus O primeiro MIT Eles seriam assim Mas Queriam conversar Entre eles Mas depois Eles acabam Acalmando E se acostumam Entra no ritmo Eu penso dessa forma Exatamente Então Seria isso Eu quero agradecer A presença Do professor Davi Muito obrigado Quero agradecer A presença de todos Que estão conosco Como eu disse No início Quem O professor Que tiver Uma prática inovadora Uma forma diferente De ensinar E eu sei Que tem muito No estado Pode Falar conosco E vir fazer parte Aqui Do canal do professor Nesse momento De formação Também quero agradecer Aos técnicos Dos núcleos Que Fizeram a divulgação Assim como O pessoal Da secretaria E também Agradecer Agradecer Ao professor Robert Que sempre está conosco Show Amarilha Amarilha também Estão conosco E muito obrigada Uma boa semana Aguardo O retorno De vocês Mostrem Contem pra gente Qual paródia Se deu certo A música Se deu certo O poema Se deu certo Uma história Em quadrinho Enfim Fale pra gente Das técnicas Que vocês usaram E como Os seus alunos Que é o seu público Aceitou E como ele fez Como agiu Enfim Muito obrigada Mais uma vez Agradeço E até a próxima Até o próximo Encontro Na próxima terça Muito obrigado